É isso aí galera, tô aqui no Largo da Carioca. Robson vai contar uma história sobre uma bicicleta diferente pra você. Pessoal, essa bicicleta é o seguinte, você guia ela pra direita, ela vai pra esquerda, guia pra esquerda, ela vai pra direita. Ela tem uma engrenagem aqui na frente, no qual ela desafia o cérebro. Essa brincadeira começou por uma questão de necessidade. Tinha um pequeno negócio, acabei falindo, e um amigo meu vendo a minha depressão acabou me dando essa bicicleta de presente. Eu levei um mês pra aprender a andar nessa bicicleta pessoal. A pessoa dá um valor, se quiser participar, se ela pedalar 12 metros, ela ganha 200 reais. Se ela pedalar 4 metros, ela ganha 100 reais. É isso aí pessoal, Largo da Carioca, Rio de Janeiro. Vai que é legal.